Eu vou ser muito sincero contigo, a minha vida aqui, eu quero me justificar, mesmo que não precisa. Uma explanação, né? É, então, cara, eu tô na correria aqui do dia a dia aqui, cara, eu decidi fazer esse projeto da escola de rua e tal, e tipo, eu sou psicólogo formado e tal, só que eu decidi não atender em, tipo, 2014 até 2015, e eu tô com esse projeto na rua, só, eu tô sobrevivendo disso. Entendi. Saídas na rua dos eventos que eu faço, só que tá tudo iniciando, né? Esse processo, tá um processo inicial, mas que já me ajudou a criar outros projetos junto com outras pessoas. Só que, às vezes, o meu din-din, o meu financeiro, às vezes, tá ruim, cara, né? Então, eu tenho que sair alguns dias na correria, fora todos os voluntariados que eu tô junto. Então, isso, às vezes, me ocupa um tempo. Aí, a gente até tem essa saída, essas coisas. Aí, eu tenho que ficar na internet, conversando com os outros, porque tem que conectado com ele, tá vendo? Aí, meu tempo, é punk. O que que rolou? Fiquei vendo muito vídeo na internet, aí eu vi um grupo que trabalha até com educação livre. Maurício Curio, você deve conhecer o Dedo Cartes? Então, eu comecei a mandar um montão de e-mail pra todo mundo que ouvia sobre educação livre e mandei um e-mail pra um grupo chamado Estarei na Liberdade, que é um grupo de pessoas que trabalham em espaços colaborativos em Porto Alegre. E, dentro desse espaço colaborativo, acontece esse curso, que se chama Estarei na Liberdade, que é uma proposta de você tentar empreender através daquilo que você gostaria de viver. E, nisso, eu fui pra esse curso, o curso era pago, só que esse curso, ele que acontecia em Porto Alegre, só que ele iniciaria um em São Paulo. Pô, os caras aceitaram e tal, né, e abriu um espaço colaborativo na Vila Madalena, que se chama Laboriosa em 39. Sim, sim. Então, eu dormi no espaço quatro meses. Ah, você podia passar... Entendi, fala de novo, ficou? Eu dormi no espaço colaborativo quatro meses. Certo. Eu dormi num co-working quatro meses, assim. Sim, faz crer. E lá não tinha... Não tinha... A gente inventava as regras do espaço e eu inventava as regras de pernoite do espaço, pra poder dormir lá. Uhum. E, nisso, eu dormi lá e tal, e, cara, eu tava com 220 reais só no bolso. Eu precisava valar o historial de liberdade e precisava fazer alguma coisa em São Paulo pra ganhar grana, cara. Senão, eu não estaria ferrado. E, ao mesmo tempo, eu não queria trabalhar, assim, no sentido, trabalho formal, trabalho comum. De repente, ser um garçom, de repente, de trabalhar numa fábrica, sei lá, trabalhar de office, bolso. Eu não queria nada disso, cara. Sim. Eu queria coisas que respeitassem um pouco, é... Respeitassem o momento que eu tava vivendo. Aí, nisso, eu falei, ah, não vou ver o que vai acontecer, vou respeitar o tempo. Aí, nisso, eu comecei no Bom Prato, cara. Que são restaurantes populares que existem aqui em São Paulo. Você pagou um real pra comer. Aí, eu percebi que sempre tinha um cara que tocava violão nesse Bom Prato da região da Lapa. Tô tocando violão na fila, né? O filho da mãe tá ganhando dinheiro. Aham. Ah, quer saber, né? Vou dar aula na fila. Eu nunca vi uma aula na fila. Tá vendo esse quadro aqui? Tô, mas tá tudo branco. Deixa ele paradinho, quietinho, que eu olho aqui, quer ver. Olha, é um quadril que cabe na minha mão, cara. Ah, tá. Tá, a mãe tá minha, deixa eu me afastar pra você ter a dimensão. Não, tá. Achei que tinha uma coisa escrita aí pra eu ler, mas não, né? É o quadro só que você tá me mostrando. É, não, é. É a aula. Tá bom. Sim. Eu tenho umas coisas escritas. Né, cara? Aí, com esse quadrinho aqui, eu comecei a ir no Bom Prato. A trocar a ideia com as pessoas na fila. Certo. Dá aula, né? É isso. De quê? Dá aula de quê? Você esperava as pessoas perguntarem ou você ia já dando conteúdo? O que você fazia? Não, tem que trazer, né? Fila não tem essa, não. É essa, não. Você tem que trazer alguma coisa. Né? O que que acontece? A fila do Bom Prato é uma fila que acumula pras pessoas irem comer. A fila vai andando. Então, se eu não trouxer algo pronto, é... Tipo, vou estar lá fazendo nada. Igual o cara do violão. O cara do violão leva uma música. Entendi. E a partir disso, as pessoas se soltam. Certo. Né? Porque se eu... Na fila do Bom Prato, tá? Se eu na fila do Bom Prato. Se eu na fila do Bom Prato, e esperar que a pessoa me dê um tema, e esse tema trabalhar em três minutos, porque o que eu quero na fila é tocar ele, de alguma forma. Né? E eu quero que eles fiquem, de alguma forma, o que eu quero é que eles fiquem um pouco impressionados com aquilo que eu tô falando. no sentido de impactar. É isso que eu quero. Isso é uma coisa que tá clara, meu. Eu quero impactar porque eu preciso ganhar grana pra mim sobreviver. Então você tava passando, tipo, passando um chapéu, assim. É, passando um chapéu. Entendi. Aí nisso, cara, eu comecei... Os amigos meus, eu vi que eu tava fazendo isso, comecei a me envolver com essas coisas meio colaborativas e tal. Aí o cara falou assim, pô, velho, por que você não faz um vídeo no Catarse? Um financiamento coletivo. Ah, o que que é isso? Aí me explicaram tudo que era financiamento coletivo. E eu falei, pá, foi lá. E eu pus o projeto no Catarse. Cara, foi uma estratégia do caramba, que foi o seguinte. Normalmente a pessoa põe uma meta final. Tipo, ah, me dá 10 mil que eu faço esse projeto, que eu vou na rua e compartilho conhecimento, eu entrego um produto. Eu vi no Catarse, eu falei, pô, essa plataforma é muito solta financeiramente. Ela é muito solta. Então eu posso inventar uma meta mínima. Aí eu falei assim, pô, e se eu a cada 100 reais que eu conseguisse, seria um dia de escola de rua? As pessoas acompanhariam o meu processo na rua. Elas iam me alimentando por dia. Aí nisso eu pus o projeto no Catarse, que a cada 100 reais que eu conseguisse, seria um dia que eu daria aula na rua. Certo. Irmão, foi. Um dia, dois, três, quando eu tava vendo já era 53 dias. Só que não foi só 5 mil contos que eu ganhei. Claro que não. Eu comecei a ganhar, caraca, comecei a ganhar contato com as pessoas, sabe? As pessoas começaram a ver as minhas saídas na rua, as minhas intervenções. Comecei a marcar vários encontros na rua, muitos encontros. botando filosofia e psicologia na rua. Nisso começou a se aproximar pessoas. Aí nisso, cara, começou a surgir projetos. Aí hoje, tem alguns projetos que eu tô fazendo. Por exemplo, um projeto que a gente tá firme. Aí já não é essa coisa só de um encontro na rua pra conseguir a grana. Entendeu? A partir dessa minha saída, formou a rede. Aí, cara, aí tá, por exemplo, hoje, tá eu e uma psicóloga em Unguiana, a gente tá fazendo um encontro chamando Rodas de Empatia. Aí a gente trabalha com comunicação não violenta, não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. A gente trabalha com comunicação não violenta nos parques de São Paulo. Aí, pô, tem uma... Cara, tem uma galera, tem uma galera muito boa de CNV que eu conheci, uma galera muito boa mesmo, assim, que... cara, me deram um adiante. Não sei se você conhece o Dominique. Dominique, não. O Dominique Bater. Não. Ana Terra. Ana Terra, bom, talvez. Tá, tem uma galera aqui que trabalha com comunicação não violenta, uma galera boa, uma galera boa, uma galera mais incrível, uma das mais incríveis que eu já vi, trabalha com comunicação não violenta e tal, e eu, cara, tô no meio dessa galera, né, e eu comecei a trabalhar com comunicação não violenta nos parques de São Paulo, nos parques, fazendo encontros nos parques, encontros abertos. Aí tem isso, tem um trabalho na Barra Funda, que se chama Qual é o Teu Sonho? Em centros de convivência, a gente trabalha com pessoas em situação de rua, e a partir dos sonhos que a galera da situação de rua quer viver, a gente tenta realizar esse sonho buscando rede de contato pra realizar esse sonho, né, às vezes o cara quer cortar o cabelo, a gente quer aprender a cortar cabelo, porra, fácil, velho, curso de cabelo 60 pontos por mês, porra, arranja três cabeças que dá 20 por mês pro cara, porra, em seis meses faz o curso, acabou, velho, tem muito problema, né, baixo, fica arranjando treta, dificuldade de fazer as coisas, sabe, dá pra fazer, pode crer, entendeu, então, tipo, qual é o Teu Sonho? Qual é o Teu Sonho? É isso, o cara quer arranjar um trabalho, quer trabalhar numa, numa coisa que ele quer, então tá, quer trabalhar na firma, é a realidade que ele enxerga no momento, é o melhor pra ele? é melhor que ele ficar chapado, né, ficar, ficar cheirando, né, é melhor ele trabalhar, não é a melhor opção do mundo da vida, né, mas assim, adianta pro cara, tira o cara do vício, entendeu? Pelo menos, e oferecendo, e apresentando a ele a uma outra rede de apoio que tem um pensamento mais alternativo, diferente, mais livre, o cara vai libertando, não tem saída nem, eu troco as pessoas, adoro, cara, mas nada como estar lá e ver, sabe, ver acontecer e de alguma forma ser esse agente transformador, né, trazer, porque o agente transformador é o cara que, não é só o cara que enxerga o encontro, todo mundo enxerga, enxerga tanto que tem que chapar o corpo, tem que beber muito, né, pra fugir, é tão verdadeiro, é tão verdadeiro os problemas que a gente foge deles, a questão é a gente pegar essas pequenas coisas que passam pelo nosso cotidiano e tentar resolver, assim, é difícil, cara, eu vejo na minha vida como é difícil, sabe, eu tenho dificuldade às vezes de arrumar o quarto do meu corpo, muita dificuldade, não é brincadeira não, pô, às vezes eu fico, não posso dizer, eu fico, hoje ainda fico procrastinando algumas coisas, sabe, às vezes eu faço, vou dar uma fã, às vezes aqui em São Paulo, em São Paulo é assim, você faz muita coisa, chega uma hora que você não sabe o que você está fazendo mais, né, às vezes você cai nessa, entendeu, qual o sentido de tudo, sabe, o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, então, assim, nem tempo, cara, eu fiz uma intervenção na rua esses dias que eu precisava ganhar uma grana, porque aí está sendo assim o meu percurso, eu saio alguns dias na rua, agora por ter já ganhado essa habilidade de dar aula na rua e conseguir dinheiro, então eu saio alguns dias específicos para fazer a grana e eu aproveito esses dias para divulgar o projeto, fazer o que eu faço, faço tudo junto. Então, eu fiz uma intervenção perguntando, cara, as pessoas não perguntam mais umas para as outras como você vai, não perguntam, não perguntam, não perguntam. Fui fazer intervenção na fila, falava com uma pessoa, tudo bem, bom dia, tem um projeto aqui, escola de rua, intervenção é assim mesmo, né, é estranho, é, dessa forma, legal, legal, então, estou precisando de uma ajuda e tal, mas assim, que perguntão fosse para vocês antes da ajuda, né, está vendo esse quadro aqui, estou vendo, então, nesse quadro está escrito uma palavra, uma frase, o que você quer olhar, assim, eu vi com a pessoa e tal, as pessoas que estão lá na fila ou no banco, seja lá o que for, a pessoa olha, te perguntam isso, a pessoa não, aí eu falo, tem hora que eu falo, então precisa vir um maluco como eu na rua para lembrar que a gente tem que se fazer essa pergunta, a pessoa fica, né, eu falei, então, muito louco, a gente não, sabe que eu estou aqui, porque as pessoas não estão mais me perguntando como eu estou louco, o problema é meu, porque eu percebo que quando as pessoas me perguntam como é que eu estou, quando eu tenho espaço de escuta para falar, hoje eu tenho um, cara, eu tenho um espaço super legal de fala, de escuta, eu percebo que quando as pessoas se preocupam comigo, a coisa flui melhor, sabe, então está apta para me escutar, as coisas flui, quando também estou apto a escutá-la, a gente se entende melhor, a gente começa a escutar uma necessidade do outro, mais ou menos, a gente vai estar tirando, entendeu? Sabe o que acontece com as ervas dentro das escolas, ou dentro dessas propostas de aprendizagem, até essas aprendizagens que são mais alternativas, todo mundo está querendo transformar a educação em um negócio, está uma galera fazendo isso, está uma galera, mas sabe o que eu acho que falta, uma coisa que eu sinto muita falta, cara, é de cuidado de verdade, sabe, você estava falando de comunidade de aprendizagem, eu estou estudando sobre comunidade, eu estou tentando entender para mim agora como formar uma comunidade colaborativa, no sentido das pessoas financiarem nos nossos processos que eu estou vivendo aqui, né, e cara, para mim, comunidade é cuidado, e cuidado exige para mim, tempo e continuidade, entende? Tempo e continuidade, para mim, cara, e essa troca que a gente tem, por exemplo, você está me chamando aqui para uma coisa que eu acredito, né, uma proposta de educação livre, entende? Quer dizer, tipo, estou dando a minha energia, entregando o meu tempo, que para mim é uma coisa muito preciosa, como para você também, é uma coisa super preciosa, então, esse tempo é o nosso tempo, que eu fico assim, cara, por exemplo, se eu tivesse, olha, eu juro, se eu tivesse tempo por semana, por exemplo, para estar com você, a gente estudaria sobre isso, entende? a gente aprofundaria as coisas, e eu ia cuidar do teu processo que você está vivendo aí, você cuidaria do meu processo, meu irmão, eu te daria, eu te daria escuto, sei lá, Diego, pô, estou com treta aqui, meu irmão, estou sofrendo onde eu estou aqui, estou tentando voltar as coisas, estou passando por dificuldade, sabe o que está rolando, cara, nem comunidade de apoio a gente está tendo, por isso que a coisa não está rolando, entendeu? A gente não tem apoio, cara, apoio, às vezes, não é o financeiro, cara, às vezes é uma escuta, você não sabe resolver um problema, entendeu? Aí você que está dentro do negócio, na escola, eles estão tão acostumados, na escola que eu vou fazer, eles estão tão acostumados com o círculo medital, vai lá e cedo e pronto, eles estão tão dentro do problema, que aquilo acaba sendo comum, né? Por exemplo, você entra numa casa em que a pessoa só tem um cachorro molhado, a pessoa que está lá dentro já se acostuma, a pessoa que chega se incomoda, você já viu aquele filme O Cheiro do Ralo? Não. Vê esse filme, o Celta o Mello, o cara está no banheiro, ele tem um banheiro no escritório dele, o cara penhora coisas, então você leva algum instrumento precioso, ele troca o dinheiro e no escritório dele, cara, tem um banheiro, cara, muito ruim, pedido que está ruim a descarga e ele não conserta. Aí, pô, passa um dia e tal, o cheiro vai aumentando, ele, nossa, está aumentando. Aí chega as pessoas, fala, pô, cara, tem alguma coisa fedeira aí. Não, não, o banheiro está ruim. Aí vai de novo, volta outra pessoa, nossa, velho, o negócio está ruim, não, é o banheiro. Aí chega alguém e fala, mas o cara está ruim esse negócio, parece que a gente vê a situação feia, né, a gente alimenta ela, entende? Por exemplo, eu estou vendo que a galera precisa de apoio, né, está vendo isso? O problema está aí. Velho, eu vou montar essa rede de apoio. Eu preciso de um lugar seguro para me partir, senão eu não consigo. Eu preciso ter um ambiente seguro de pessoas que acreditam pela mesma coisa que eu. Eu sozinho faço nada, não. Entendeu? Não faço, não, cara. Não faço. Sozinho não faço nada. Faço nadinha. Então você começa a tomar essas consciências, assim, você começa a ter, sei lá, então, isso para mim é educação. Isso aí. Põe um vídeo aí, está sem vídeo. Espera aí, de vez em quando, vai caindo aí, né, tudo laborioso, tem a gente compartilhada, né, de todo mundo. Está certo. Está geralzão aqui. Está bom, agora está ótimo. Bom, o ponto todo, o que eu acho que central disso tudo é a, como isso se conecta com criar comunidades de aprendizagem. como você fazer a sua atuação na rua que você faz, vamos lá, fazendo intervenções de aprendizagem, como que, como que isso tudo vai entramando a comunidade, né, o que é aquele vum, vum, vum no dia, as pessoas indo e vindo e não se falando, não se tocando, não se vendo. Como é que você vê isso, cara, de acordo com o que você já está fazendo aí, então? Então, cara, a cidade de São Paulo é uma cidade que é muito movimento, né, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim, e isso faz com que a gente fique mais numa preocupação, eu percebo, só que eu senti que a preocupação da galera está mais com relação a a um cuidado de tipo assim, pelo menos o que eu percebi, assim, aqui o trabalho é coisa muito forte, assim, trabalhar é bem intenso, assim, né, acaba que as pessoas não vão ter muito tempo para estar com você, tipo, é um tempo livre, assim, que não precisa marcar numa agenda, sabe, tudo é agendado, tudo é, tudo tem o tempo certo, sabe, e às vezes você vai agendando, 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 e acaba não tendo compromisso com, assim, com uma coisa mais focada, às vezes você marca compromisso, não sabe nem por que que tu marcou compromisso, você marcou porque tinha que marcar mesmo, e não é isso, assim, é assim, e isso de alguma forma me fez perceber de alguma forma que isso, na verdade, esse estar com, querer estar com o outro, marcando em agenda, marcando em evento, isso não necessariamente é formação de comunidade, né, formação de comunidade de aprendizagem, mas você perceber que a coisa, ela é muito mais abaixo, assim, ela é muito mais, é o que está muito por trás, né, porque o que eu tenho percebido dentro da minha prática, dentro da minha prática cotidiana, fora, fora nos espaços de educação que hoje eu estou fazendo parte, é que o que está rolando é a falta de conexão, assim, de atender as necessidades muito por trás, necessidades de liberdade, de troca, de toque, de carinho, né, da pessoa também ter o alto valor, valorizar, tipo, imaginação, essas coisas, elas se dão de uma forma muito mais livre, sabe, muito mais, elas, elas não acontecem no tempo que a gente marca, isso que é muito louco, né, a integração de uma comunidade, às vezes, não acontece no tempo, por exemplo, a nossa conversa aqui, ela demorou a acontecer, ela está acontecendo, parece que é muito livre, cara, é muito solto, a gente pensa que a aprendizagem, ela está dentro de uma mecânica, só que tem hora que não está, e você tem que aprender a lidar com isso, né, para mim, comunidade, tipo, de aprendizagem tem a ver com essa troca com a pessoa, sabe, respeitando a liberdade dela, respeitando o tempo dela, é isso, né, os eventos na rua é isso, dar disponibilidade para as pessoas que estão lá no seu cotidiano lá, já estão todas agendadas, né, e pelo menos criar um espaço onde ela possa estar se conectando com ela mesma, para que a partir disso ela busque o próprio caminho dela. é mais uma, mais um olhar voltado para essa introspecção e dessa introspecção daquela libertada, né, cara, daquela soltada. Eu não sei se eu respondi. Eu acho que respondeu, você me lembrou um pouco que eu estava conversando com a Ana, Ana Radar, Ana Cláudia Radar, que ela tem uma expressão que ela fala perfurar bolhas e ir ganhando visão. Eu gostei disso. Que massa. E me soa um pouco o que você está falando, né, cara, é aquela perfurada da bolha, momento que eu gostaria, enfim, que eu estou imaginando que eu não vi você atuando e acho que as pessoas também estão imaginando em breve a gente vai ver essas imagens do Diego atuando. Que essa, imagino eu, que essa perfuração nessa bolha que a pessoa quebra um agendamento, como você está colocando, né, e é surpreendida. E, cara, eu quero aproveitar e te perguntar assim, por que isso? O que que te inspirou a fazer isso? O que que era, o que que foi essa desruptura ou ruptura, talvez, de querer causar isso nos agendamentos alheios e, por consequentemente, no vosso, né, da onde que saiu isso aí, cara? Então, cara, assim, começou, começou comigo lá em Petrópolis, né, eu tinha acabado de me formar como psicólogo e aí você recebe um papel na mão, um diploma, né, na mão e ao diploma o reitor da faculdade diz, não eu digo, mas o reitor diz, Diego, psicólogo. aí eu olhei e fiquei olhando no papel, nossa, que legal. Tipo, eu não estava me percebendo como o reitor ou os professores da faculdade estavam falando o que eu era, assim, então, assim, eu falei, cara, não é isso que eu quero no momento, assim, apesar da faculdade estar me aprovando, não era isso que eu queria, então eu resolvi, cara, eu vim para São Paulo, né, em que sentido, assim, em que sentido de respeitar um pouco a minha liberdade, então, eu vim para, eu vim aqui para um espaço colaborativo que existe aqui no Vila Madalena, se chama Laboriosa em T9, né, aí eu vim com uns 220 reais no bolso, né, Vila Madalena é um lugar bem caro, as coisas são bem caras aqui, tipo, não sobreviveria nem cinco dias aqui, 220 reais, mas, assim, o espaço me deu a oportunidade de dormir e nisso eu comecei a, de alguma forma, a ter que me virar, assim, para conseguir a minha comida, conseguir a minha continuidade aqui em São Paulo, né, eu vim para fazer um curso também de empreendedorismo, através de autoconhecimento que se chama Estaleiro da Liberdade, eu vim para fazer o curso, fiquei na Laboriosa e comecei a minha exploração, né, e a minha exploração de alguma forma foi a rua, né, precisava, precisava de correria para mim me alimentar, preciso comer em algum lugar, aí nisso eu descobri que existem vários restaurantes populares em São Paulo que é o Bom Prato e nisso eu comecei a ir no Bom Prato, é, um real, um real para comer, né, descobri uma novidade, né, que eles ofereciam o café da manhã a 50 centavos, a 50 centavos, tô feita, tem café da manhã e tem almoço, assim, tipo, super, 1,50, alimentação garantida, é, e nisso eu comecei na, uma região que é um pouco próxima aqui da Vila Madalena, que é a região da Lapa, e nisso eu comecei a me alimentar lá, só que comecei a perceber que tinha um rapaz que estava tocando violão na, na fila, e eu achei curioso, assim, ele estava ganhando um grana, botou uma caixinha no chão e ganhava a grana dele, eu tive a ideia, falei, cara, o que eu teria de bom quando eu também poderia compartilhar numa fila? Ah, sei lá, sei dar aula, sei trocar ideia com as pessoas, eu falei, ah, então vou levar um quadro, aí tinha um quadro aqui na Laboriosa, né, peguei uma caneta, tudo eu peguei daqui, roubei daqui, e fui lá para fazer intervenção na fila, aí eu conversei com o cara, viu a mão, falei assim, cara, deixa eu te fazer um pedido meio louco, eu queria dar uma aula na fila, aí ele falou, o que que tu vai fazer? Ele aula, ele falou, cara, essa palavra não é muito certo, falei, então, cara, também não sei se dá certo, não quero tentar, aí nisso eu fui a primeira tentativa, a primeira tentativa foi uma droga, porque eu não consegui, deu tudo errado, porque assim, a fila, tem a fila, e na fila, assim, a fila, ela tem um tempo, as pessoas andam, e nesse tempo, eu acabei, eu falo bastante, eu acabei falando mais do que deveria, então as pessoas andaram, e eu acabei perdendo o olhar das pessoas, e pra quem tá falando quando a gente perde o olhar, assim, perde a conexão, então eu acabei me embolando, aí eu botei a mão na cabeça, eu falei, deu errado, aí o cara do meu irmão já tava rindo na minha cara, aí eu também já tava rindo, porque, eu falei, que droga, falei, cara, mas o cara do tempo tá mais uma vez, né, embora, e nisso, mais uma vez eu fui, e eu falei assim, cara, mas só dessa vez eu calculei o tempo, e o tempo que eu percebi é que eu tinha de dois minutos e meio a três minutos pra compartilhar uma ideia, e tinha que ser rápido, e nisso eu comecei, cara, a compartilhar essa ideia, assim, tipo, solto assim, né, e, tipo, a galera curtiu, aquela vez, cara, foi uma das vezes que eu mais ganhei dinheiro, cara, na fila, a gente ganhou em duas horas, trampando ali, a gente ganhou quarenta reais, depois, se você pensar que é uma fila de restaurante que você pagou um real pra comer, tipo, tinha gente, cara, que dava cinco reais, então, assim, davam a mais do que pagavam pra comer, entende? Então, a lógica, a lógica é uma outra lógica, tipo, eu alimentei, eu acabei alimentando um outro processo, entendeu? Alô? Aí, nisso, eu comecei a perceber que foi o seguinte, eu comecei a fazer mais intervenções na rua, eu percebi que isso que eu tava fazendo fazia sentido, primeiro pra mim, e também pras pessoas, então, assim, cara, nisso, cara, eu vou montar um projeto no Catarse, na verdade, não foi nem eu que eu falei, vou montar um projeto, me deram a ideia, digo, foi um projeto no Catarse, aí eu falei, quem sei? Ah, então, o Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo e tal, as pessoas ficam assim, pô, mas isso vai dar certo, né? Vai, vamos tentar, aí, criamos, o pessoal do História do Liberdade acabou ajudando, a estrutura do no Catarse, montando um vídeo, montando mais coisas e lançando o projeto, cara, aí, tipo, aí deu no que deu, pode crer, eu falo demais, eu não quero, eu funciono na pergunta, fantástico, eu entendi, deu no que deu e eu quero saber como é que tá, porque, eu tô curioso, porque, assim, é uma coisa, cara, que, eu também nesse congresso tô conversando com o Walter, Sola, Walter Sola é um professor de História, que tem um trabalho muito interessante, que chama Se Liga Nessa História, e já vou deixar a deixa aqui, e é um cara também que faz a arte de ser professor, se é aquela coisa que muitos professores talvez almejem, assim como eu imagino que seja o seu trabalho, essas interferências, essas atuações, e eu queria saber como é que tá isso hoje, pra perguntar se existe, você já tá trabalhando com, vamos dizer, multiplicação de mais, de mais, intervenções na rua, de outras pessoas, enfim, você oferece isso como uma, uma possibilidade de, entendeu, de um trabalho, é uma ferramenta que você, você já tá fazendo isso, workshops, enfim, facilitando isso pra outros educadores, vocês ficam bem na peste mesmo? Então, acho que a pergunta é, como é que tá a escola de rua, né, hoje? Começa por aí, é. Então, o cara tá assim, ó, tem as intervenções na rua, né, que estão sendo feitas, então, assim, então, vamos lá, a estrutura da coisa, assim, então, é, dentro da escola de rua existem algumas estruturas, então, a escola de rua é um tronco, e desse tronco saem alguns ramos, mas, só de ver, um primeiro ramo, é, são essas intervenções que são mais esporádicas na rua, em que eu saio e faço alguma coisa diferente, né, mas isso aí, de vez em quando eu costumo chamar algumas pessoas pra estar junto comigo, então, eu vou fazer intervenções mais pra, né, pra, um com uma função de captação de grana, né, pra mim continuar com o projeto, e a outra pra mostrar outros tipos de performance que a gente poderia fazer de aprendizagem, essa é uma delas, então, a escola de rua tem essa intervenção mais de uma performance artística, o, a segunda, cara, é, a gente faz encontros semanais, está aí uma psicóloga que está perguntando sobre o multiplicador, né, está aí uma psicóloga junguiana, a gente está realizando um encontro, um encontro chamando Rodas de Empatia, é uma proposta que a gente trabalha com, com uma linha dentro da psicologia, que se chama Comunicação Não Violenta, que é uma proposta que é um psicólogo norte-americano, que ele morreu até há pouco tempo, se chama Marshall Roosevelt, que tem a ver com essas conexões, a gente se conectar com as necessidades que são as necessidades mais profundas, então, assim, a gente oferece essa roda, é uma roda, querendo ou não, é uma roda terapêutica, a gente oferece nos parques de São Paulo para aqueles que quiserem aparecer, inclusive, esse final de semana agora vai ter, esse é o segundo. O terceiro, a gente montou um grupo de estudos de Comunicação Não Violenta, também está eu, essa psicóloga, mais uma galerinha que a gente está estudando sempre. Então, essa é uma outra proposta, a outra é uma intervenção são um espaço, chamado Espaço Educacional, lá eu trabalho com algumas ferramentas de designer de projetos colaborativos que eu acabei aprendendo, tipo, Design Thinking, Dragon Dreaming, Art of Hosting, essas metodologias que ajudam nesse fazer projetos colaborativos, unindo várias mentalidades diferentes aí. Então, tem esse, tem um outro, cara, que a gente trabalha numa creche, que eles chamam de creche, não é uma creche, é um centro de acolhimento de adolescentes, os adolescentes estudam de manhã na escola normal e eles vão para esse lugar, que é um centro recreativo. e lá tem 27 adolescentes e a intervenção com eles é mais escutar as necessidades deles e a partir disso levando propostas, daquilo que eles querem viver. Então, a gente está levando, eles tiveram um mês de aula de fotografia, a gente levou para lá, a gente está querendo levar um jogador de futebol para eles conhecerem também, os jogadores, eles que pediram. Aí daqui a pouco eu estou querendo ver alguém que trabalha com cinema e a gente vai levando, cara. Quem eles quiseram que a gente leve, a gente leva, entendeu? A gente vai conectando as pessoas, assim, mais para ampliar essa visão, sabe? Que existe possibilidade, sim. E essa escola é uma escola de gente que vive na periferia mesmo, sabe? Gente que não tem perspectiva, então levar propostas como essa é abrir o leque, né, cara? Eu queria que a gente gostasse da oportunidade quando era caroto, então estou oferecendo o que eu não tinha, porque é isso. Aí sempre oferece aquilo que a gente não teve, o que é bom. para compartilhar conhecimento. Claro, e sempre é isso, né, cara? Vem de uma necessidade mesmo, né? Mais do que tudo pessoal, né? De fazer a vivência e é quando a coisa fica mais autêntica, Fica mais legítima mesmo. Então, em todos esses grupos, cara, tem gente, entendeu? Eu não estou sozinho nessa. Tem gente comigo. Fora os projetos que eu estou linkado, assim, né? Fora, né? Então, tem vários projetos colaborativos, que eu estou linkado e que eu ajudo de alguma forma e tal. Ah, e tem um outro projeto, cara, que eu esqueci de falar. É que se chama Qual é o teu sonho? A proposta é escutar o sonho das pessoas em situação de rua e a partir do sonho que elas querem viver e a gente tenta construir essa realidade. Então, a gente vai no centro de acolhimento que é no bairro da Barra Funda e a gente lá, esse centro que também é um centro recreativo, a gente senta com os moradores de rua lá. Então, tá eu, tem uma fotógrafa, tem um conterninário, tem uma assistência social e tem uma indicadora lá. E a gente, cara, a gente tá escutando o sonho da galera, né? trabalhando com fotografia nessa parte de autoestima, ajuda muito, cara. Fotografia é uma coisa excelente pra trabalhar com a sua situação de rua. É uma coisa que eu quero até aprender mais porque é uma ferramenta incrível que fomos aqui. Assim, cara, e a proposta é essa, a gente já tem uns três cases aí de sucesso aí, cara. de recuperação. Então, assim, tá nessa, tá nessa vibe, nessa multiplicidade de coisas que estão sendo feitas. Poxa, eu fico, eu fico muito interessado em, inclusive, ouvir, cara, algum desses cases aí, que eu acho que, claro, sem, né, sem expor nenhuma parte assim, particular, mas assim, acho que são materiais ricos, né, cara, que você, você deve estar tendo aí acesso, né? E, pode falar. Não, é isso, tá falado. Cara, e, assim, o mais legal, não, porque eu tô um ano só fazendo aqui em Sampa, né, então, tipo, um ano, deixa eu ver, um ano e, um ano, dois meses e quinze dias em São Paulo. E, assim, cara, o que mais tem, que eu tenho reparado, assim, é o como, o como, o meu processo tá, o como eu mudei, né, a minha percepção de, de, de tudo da vida, de educação, das pessoas, né, cara, o mais importante, acho que o processo inicial de tudo, assim, olhando pro meu histórico, né, foi o fato do, 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 de eu ter me lançado, né, cara, aquilo que eu acreditava dentro de mim, assim, né, então, tipo, eu queria liberdade, tipo, a minha busca é por liberdade, assim, a minha busca mais intensa dentro de mim é por liberdade, cara, é liberdade, conexão e cuidado, assim, são três coisas que pra mim são primordiais, assim, que não pode faltar, se qualquer projeto tiver faltando um desses, cara, pra mim não rola, porque o cuidado também dá uma noção de, é, primeiro de reparo da coisa que tá, né, reparo, de eu me lançar no mundo, porque, tipo, eu vou, me lanço, eu me machuco, né, cara, então, se eu não tiver um acompanhamento, cuidado, uma rede de apoio, isso acaba se desestruturando, então, a primeira coisa é o cuidado, a segunda coisa é a liberdade pra explorar, né, então, acabei, tipo, conseguindo isso também, né, cara, né, é, e assim, tipo, a terceira coisa, a terceira coisa, qual seria? é, eu acabei esquecendo, apagou a minha memória, você falou, cuidado, você falou, eu falei, cuidado, liberdade, liberdade, e falou o terceiro, que era, liberdade, não, nem isso, não, tô doidão, isso mesmo, é, cuidado, liberdade, ah, fica no cuidado da liberdade mesmo, que dá pra explorar um mundão por esses dois, tá bom, tá bom, cara, tem um, tem um, tem um pensador que é o Bauman, Zinban Bauman, social, você deve, você deve conhecer, é, ele fala, dessa, dessa, dessa liberdade, que a liberdade e a segurança, elas caminham juntas, né, ela, tem gente que vai mais pra segurança do que pra liberdade, a gente se prende, tem gente que vai mais pra liberdade, nem deixa a segurança de lado, a ideia é, a ideia do Bauman é, é você respeitar a sua liberdade, né, que é o que eu tô chamando de liberdade aqui, é, é um pedido, é, é uma necessidade de dentro, são necessidades, aquelas necessidades universais de liberdade, contato, de conexão, é aquilo que a vida pede, é a vida pedindo vida, é isso que eu tô chamando de liberdade, e a, e a segurança, né, que é, que trabalha muito com essa, com esse medo, né, cara, o medo, ele em si, ele não é ruim, né, o medo, o medo é uma, é uma ação protetiva, né, do próprio corpo, né, só que ele, de alguma forma, ele, exagerado, ele impede certas ações, né, ele impede, ele impede uma ação total, né, um movimento, um movimento real do mundo, para transformar, né, seria um movimento mais de nível, de nível pragmático mesmo, de ação no mundo, de fazer, né, o que eu percebo, né, por exemplo, do movimento da escola de rua, é, ele tem uma liberdade muito grande, né, e ao mesmo tempo, ele está, ele, ele não está, ele está se relacionando com a segurança, só que ele está construindo a segurança, ele está ainda, está sendo construído, está sendo construído esse cuidado, a gente pensa que a gente tem que dar cuidado de uma forma muito rápida nas coisas, só que o cuidado, ele vai sendo criado, ele vai ser criado a partir das demandas que a gente vai ter na relação, por exemplo, eu estou te conhecendo, né, conforme eu vou te conhecendo, eu vou conhecendo outras necessidades suas, se a gente continuar conversando, né, a gente vai descobrindo outras necessidades, então, o cuidado, né, ele vai, ele vai, sendo demandado, a partir das demandas que vão sendo pedidas, e as demandas surgem do contato, né, que a gente tem com o outro, né, quando a gente permite esse contato, por que a gente não quer cuidar, essa é uma pergunta interessante, né, porque a gente sabe que quando a gente, eu percebo isso em mim, foi uma das experiências que eu passei, e eu, eu não estou, não estou generalizando, eu estou falando de uma experiência que eu passei, é, eu estava no Rio, fazendo uma intervenção, né, aí tinha um, uma pessoa em situação de rua, parada perto do banco, pedindo desmorra, aí eu entrei no Banco do Brasil e tal, aí eu precisava tirar uma grana, saí, aí eu olhei pro, olhei pro cidadão, falei assim, eu falei, cara, beleza, tranquilo, é, tranquilo, cara, então, falei, cara, você está pedindo dinheiro aí, ele, é, pô, eu vi que você entrou no banco, você tem grana, eu falei, eu tenho grana, cara, você poderia me dar, eu falei, não, por que você me falou que você foi no banco, tirou grana, e agora você está falando que você não vai me dar, eu falei, cara, porque eu não quero te dar grana, aí que está, assim, o meu subito, pô, então, como que você está parado aqui, eu falei, eu quero ficar parado aqui, aí, foi muito louco, porque ele começou a, nesse momento, foi meio agressivo, tipo, ele acabou, foi se afastando de mim, falei, cara, não, cara, fica aqui, tipo, eu não quero te dar, mas eu quero estar perto de você, eu quero ficar um tempo perto de você, e a gente fica conversando, tipo, é que eu vou te oferecer, tipo, comida e grana você vai conseguir, assim, não é difícil, ninguém deixa ninguém passando fome, até porque, tipo, eu trampo na rua, e, tipo, eu já passei por isso que você está passando, sabe, e você sabe muito bem, a gente começou a dialogar, você sabe muito bem que com fome a gente não passa, então, tipo, vamos ficar de boa, vamos ficar de boa, e vamos trocar, cara, você toparia, ah, já que você está aí, vamos trocar, e, a gente começou a trocar, cara, ideia, aí nisso, cara, eu falei assim, cara, você se incomodaria de eu fazer uma intervenção? Ele não, aí, eu tenho um quadrinho pequeno, deixa eu pegar aqui o quadrinho, aí eu escrevi no quadro assim, falei, poxa, escrevi para as pessoas, por que a gente não vê mais? foi uma pergunta, que eu botei no quadro, aí eu sentei, correndo no chão, e eu jogava para as pessoas o quadro, e, cara, era muito louco, que as pessoas passavam pela rua, e, elas olhavam, elas tinham o olhar, mas ela não dava continuidade, aquele olhar, expressava incômodo, porque acabou, foi uma performance na rua, incomodava as pessoas, as pessoas olhavam de rabo de olho, assim, e andavam, outras, chamavam assim, seu maluco, vai embora, vai trabalhar, seu vagabundo, aí, que mostrava uma outra relação, que é uma, isso é uma outra relação, que é a relação que a gente tem de, que trabalho, o que é trabalho, o que não é trabalho, é um, é um questionamento, é, e, e algumas pessoas, para, e, cara, e conversavam, assim, mas eram muito poucas, e, o que eu reparei, cara, nessa intervenção, cara, foi que, quando a gente, por exemplo, no meu caso, quando a gente olha, quando a gente dá tempo, para olhar, e olhar, não é o olhar do olho, só, tem, tem essa coisa, mais visceral, né, mas não é só isso, assim, é um, é um olhar, de, de, de ficar, cara, ficar com o entorno, a ideia, uma pessoa, situação de rua, é uma pessoa, que ela incomoda, você, 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 você não leva, um morador de rua, para sua casa, você, você, você deixa ele lá, é uma pessoa, que, é um ser, é um ser, interrogação, né, é um ser que, a sociedade já despreza, de alguma forma, mas, quem é esse, cara, fora, que quando a gente olha, para essa pessoa, todos, todos aqueles, conceitos, que foram criados, dentro da nossa cabeça, quando a gente olha, para o morador, eles, vêm para cima, cara, né, e é isso, que é a barreira, que impede, a conexão, então, parar e olhar, e ficar, sabe o que está acontecendo, aqui em São Paulo, é muito, a gente não tem tempo, de ficar, cara, eu faço as intervenções, às vezes na rua, como eu fiz intervenção na rua, eu tive que dar aula, aí vou para o ponto de ônibus, aí eu vou, cara, eu começo, eu tenho que ser muito rápido, porque o ônibus pode chegar, primeiro o ônibus pode me atropelar, porque eu sei atropelar, e a outra, é, eu tenho que conseguir uma conexão muito rápido, e às vezes, cara, o que acontece? Mas assim, eu estou falando em um ônibus, que chega, aí, cara, eu escuto assim, nossa, cara, eu queria te escutar, mas ontem, eu estava, eu estava voltando para casa, aí, estava sentado no banco, aí uma menina falou assim para mim, do nada, eu estava fazendo aula, eu estava, eu estou triste, eu falei, mas o que está te deixando triste? Eu já falei, mas o que está te deixando triste? Eu briguei com meu pai, ela tinha uns, eu devia ter uns 21 anos, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, eu falei, pô, que estranho você está me falando, você está triste, ela é, de vez em quando eu falo com estranho, eu falei, ah, eu estou bem, eu falei, cara, você quer uma, você quer uma escuta, eu posso te dar uma escuta empática e tal, algumas coisas de comunicação não violenta e tal, eu posso te ajudar, você quer? Você faria isso por mim? Eu falei, aí, tá bom, isso, tá bom, isso aqui, ó, aí, ela começou a fazer, cara, aí o ônibus chegou, quando a gente estava chegando num assunto que ia para uma profundidade, que ia tocar, cara, o ônibus cortou a relação, isso aqui não pode ser metido aqui? O tempo, ele tem esse corte, às vezes o tempo não atende ao cuidado, eu tenho reparado nisso, o tempo ele tem esse corte, então eu estou fazendo as intervenções na rua, alguém corta, aí eu vou lá escutar as necessidades da menina, o ônibus corta, aí no final do dia a gente mete a corte, parece que vão aparecendo coisas na vida, que vão cortando essa relação que a gente na verdade quer ter, essa menina falou assim para mim, a gente fala, nossa, eu queria muito continuar, mas é tipo, era 11 da noite, tipo, o último ônibus, eu falei, cara, toma o telefone, você me liga, não sei, mas cortou naquele momento, assim, então assim, por mais cuidado também que eu queira ter, o outro, o outro também tem que estar nessa vibe também de querer, né, querer esse, o cuidado que eu queira oferecer, mas assim, uma coisa que eu reparo é que a conexão, eu já percebi isso, que a conexão, o contato mesmo, a empatia, ela vem com, ela vem, ela vem do tempo, sabe, dar tempo, a gente tem que dar tempo, e dar tempo é olhar, isso pra mim é olhar, cara, isso é cuidar, que a gente dá tempo de nos escutar o que está por trás, as necessidades, então eu acho que todo, todo o sistema que a gente está pensando, porque a gente fala aqui, a aprendizagem é livre, né, livre, livre, pô, livre não é qualquer jeito, né, livre demanda, demanda troca, de verdade. Cara, eu ia te perguntar, como, como alguém que, como chamar assim, um profissional livre, né, alguém que empreendeu, que, que está empreendendo, que, acho que você não encontrou a sua, vamos dizer assim, a descrição do seu, do seu emprego, do seu trabalho, num manual qualquer, acho que você teve que criar, você teve que cunhar ela a mão, né, e, eu acho que isso que é fascinante, assim, de ver exemplos que estão cunhando a mão, a própria descrição do que faz, aquele trabalho que não existia antes do que você começou a fazer, e eu acho que isso, talvez seja aquilo que mantém mais viva, né, a sua, a sua conexão com o seu empreendimento, com o seu trabalho, né, que faz com que você vá cada vez mais, se aprofundando nele, se descobrindo com ele, se descobrindo nele, vivendo dele também, porque, inclusive, é uma forma que você se remunera, então, eu queria te perguntar, cara, o que que você acha, o que que você pode dizer para as pessoas que estão também, com um monte de habilidades em si, uns declamam poesia, outros tocam um instrumento, outros, dão uma aula, assim como você, como o Walter Sola, enfim, cada um tem um talento, cada um tem algo que, que não necessariamente vai ter que, abandonar, para ter que entrar num currículo já programado, né, ele pode também chegar, pegar, se empoderar, daquilo como você fez, foi, procurou um curso que tivesse as ferramentas para te empoderar, e o que que você pode falar, cara, depois desse processo, já que está se madurando, para as pessoas que estão ainda, né, naquele momento de puta, faço ou não faço, vou ou não vou, para que caminho tomar, você usou, é, financiamento colaborativo, né, você usou técnicas de empreendimento, né, pessoal, social, o que que você consegue sintetizar aí, Diego? Cara, então, assim, uma coisa, é, 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 é da experiência mesmo, assim, que eu trago, assim, é, eu aprendi uma coisa com, com o amigo meu, ele está, hoje ele, hoje ele está velejando, e, aí ele falava assim, só uma coisa, eu falei, o que? Ele, então, cara, tem uma, tem um, você tinha que reparar, que dentro de você tem um pedido, tem um pedido de dentro, pedido de dentro, né, aí ele fala assim, essa angústia, cara, esse pedido de dentro, ele fala assim, não é uma mentira, por mais que todo mundo fale que, que isso seja uma mentira, não é uma mentira, se não é mentira, é verdade, então, então, o pedido de dentro é uma verdade, sobre o mundo, então, assim, para as pessoas que desejam, sabe, desejam explorar mais, se aventurar mais, né, e, e que esse pedido está pedindo uma aventura, né, que é isso, né, a gente fala que o pedido de dentro, esse pedido, essa angústia que tem dentro da gente, dá medo, né, a gente se lançar em qualquer coisa, dá medo, não é fácil, só que eu estou, o que eu estou tentando fazer hoje na minha cabeça, é o seguinte, né, eu estou tocando a palavra medo, por palavra aventura, medo, para mim, é aventura, né, e, o que eu tenho reparado é que, a vida, de vez em quando, chama a gente para aventuras, né, e não chama a gente para amigos, a gente acha que a vida chama a gente para amigos, só que a vida chama a gente para aventuras, e tem hora, tipo, que, né, que a vida chama a gente para aventura, dá para a gente atender aquela aventura, né, e tem hora que a aventura, às vezes, é mais perigosa, só que essa aventura é para melhorar, né, você vai passar por um processo, a pergunta que fica é, e aí, vai se lançar? a dica que eu dou é, cara, esse pedido, primeira coisa, o pedido de Deus não é uma mentira, se tu está só, busca apoio, fala, fala com mães, fala aí com pessoas, sabe, não sei concreto, real, fala com pessoas, fala com pessoas que têm a mesma cabeça que você, não procura pessoas que tenham a cabeça diferente de você, não, não nesse momento inicial, sabe, que você está começando, pessoas que vão te colocar para cima, você não vai procurar pessoas que colocam para baixo, então, mano, criar uma rede de apoio, sabe, para que você possa ser escutado, e, cara, ir se lançando no ritmo que você conseguir se lançando aos poucos, às vezes você não vai entrar no mar direto, mas você vai primeiro, você vai pensar na água, igual criança, você pisa na água, aí você vai andando mais fome, aí você olha para trás, você é criança, aí tu olha para as pessoas, tu olha assim, aí, dá para ir mais? As pessoas falam assim, dá, aí você vai avançando, aos poucos, tem gente que vai se lançando e vai ser mais suicida, a criança que vai, já vai lá pouco mais, mas já está, já está lá, está se afogando, mas está feliz, mas tem gente que vai no ritmo mais, tem que respeitar o próprio ritmo, tem que, mas tem a ver com esse pedido de dentro, para mim, o mais importante, se a pessoa olhar esse vídeo, e entender que o pedido de dentro, não é uma mentira, para mim, já está de boa. Fantástico, cara, agora, você também fala muito dessa rede de apoio, e outras pessoas que, que tem passado pela laboriosa, como a Ana, como a Camila, também citam esse tema, é rede de apoio, a importância da rede de apoio, e, e pode parecer simples, não, não, cria a sua rede de apoio, mas, é, eu perguntei isso para a Camila, e ela falou, cara, criar a rede de apoio para mim, foi fazer um café no meu prédio, chamar as pessoas, e, convidar para um café aberto, e conhecer todo mundo do prédio, e lugares no prédio que ela não conhecia, que eu achei fantástico, que, que, como é que se cria a rede de apoio, Diego, aquela coisa, como é que você faz amigo, né, mas, assim, é, o que que você, o que que você, o que que você sumariza aí, o que que é o magnetismo da rede de apoio, que, que junta esse, né, acho que a primeira coisa da gente entender o que é apoio, né, apoio, apoio é tudo aquilo que tira, apoio é o seguinte, são, são, a gente está com uma necessidade, né, dentro da gente, a gente precisa resolver, a gente está com um problema, né, e a gente quer um apoio para resolver esse problema, o que que é apoio? Apoio é tirar barreiras para a ação, né, então eu quero fazer uma ação, qualquer, por exemplo, eu quero, eu estou com medo de empreender alguma coisa, um negócio, de me arriscar em viver o pedido de dentro, né, não sei como fazer, problema, cara, tipo, o que eu vou fazer? A minha ação é querer empreender, me aventurar, né, só que eu estou tendo barrentes, o apoio me ajuda, o seguinte, apoio é, aquilo que tira a barreira para a ação, apoio é isso, aquilo que tira as barreiras para a ação, então eu quero fazer uma ação no mundo, existe barreiras, né, que impede a minha ação acontecer, e, assim, assim, dentro da minha experiência, assim, como é que, eu tenho, eu tenho buscado o apoio, né, primeiro eu busco o apoio das pessoas que já estão ao redor de mim, da família onde eu convivo lá, estou tendo a casa de uma família, então às vezes eu tenho algum problema e tal, é mais um lugar para mim soltar, cara, os meus problemas, sabe, as minhas neuroses, as minhas dificuldades, né, e essa pessoa ter um nível de escuta, né, para que, para que eu me perceba, porque o processo é meu, né, o processo teu é teu, o processo meu é meu, então, assim, para que eu me perceba melhor, para que eu possa, aos poucos, eu tirando as minhas barreiras, então às vezes, por exemplo, eu, sei lá, eu tenho vergonha, sei lá, de ir para a rua, né, mas eu quero fazer uma intervenção na rua, cara, eu vou te chamar, e pô, vamos para a rua, né, você me ajudaria com uma intervenção na rua, quer dizer, você está buscando um apoio, né, para quebrar uma barreira sua, de repente, com medo de ir sozinho para a rua, fazer uma intervenção, né, os apoios, eles podem funcionar a nível de escuta, podem funcionar a nível estrutural, né, é ser entender, é entender essa multiplicidade de apoio, né, que, que não é só o, que não se limita ao financeiro, financeiro também entra, mas é um apoio de um âmbito de recursos, recursos que me façam ter uma ação de qualidade, né, e que me liberte, cara, o apoio liberta, entendeu, o apoio do outro liberta, né, apoio de coisas liberta, às vezes eu uso até o meu celular como apoio, por isso que eu falei que é aquilo, né, aquilo que, 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 que tira as barreiras da ação, até o meu celular já me ajudou muito. Claro, e me remete muito a coisa da necessidade do outro, né, cara, tem aquele filme Náufrago, né, do Bruce Willis, em que ele, não sei se você assistiu, que ele, ele tem uma bola de vôlei como, como seu companheiro ali na ilha, e no final, o Wilson, o Wilson, né, que vira uma, né, uma, uma entidade, uma deidade, que sem aquela, aquela, aquele reflexo, aquela projeção de reflexo, que no caso era, né, ele não conseguia ter uma referência de si, e no caso, o que acontece é isso, né, cara, a gente tá buscando o outro com, com uma forma, a gente tá buscando no outro apenas, apenas ou, né, é, uma forma, uma ponte pra si mesmo, né, cara, então nessa, cria-se, essa rede fantástica, cara, muito, muito rico esse, essa troca toda aí, eu acho que, e, eu acho que acrescenta muito, né, no que a gente pode estar implementando, seja dentro da sala de aula, pro professor, ou seja, num, num cara que tá ainda na, na transição de uma, de uma, de uma, vivência profissional, pra uma outra, uma aventura que, que ainda não aconteceu, que não vai, ele não vai encontrar, essa vaga em lugar nenhum, ele vai ter que criar essa vaga, que eu acho que isso que é, a grande, chamada aí, cara, pra mim, que fica, dessa sua experiência, cara, gratidão, valeu, fantástico, eu vou terminar, eu termino a gravação aqui, oficialmente, põe lá no foco, né, aí, isso aí, aí ficou bom, valeu, Diego, valeu, irmão, abração aí, cara, vai ser bagunça, isso aí, vai, tamo junto, tchau,